Fala pessoal, tudo bom? Vamos falar dos novos humor aí que chegou, gente. Chegou não, vai chegar, né, no ciclo 18 da Natura. Então, se você quer saber tudo antecipadamente com as promoções e novidades, se inscreva no canal, deixe aquele like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Então, gente, eu já tinha falado dos novos humor, né, Galaxa e Estelar, vou deixar aqui nos cards aqui, porém, agora um vídeo mais completinho, falando um pouquinho sobre cada um, né, a inspiração, as notas, vamos lá então. Bom, primeiramente, marca a data aí, que eles vão vir no ciclo 18 de 2022, então, vai ser do começo de novembro até o final, então, é praticamente novembro inteiro, tá, gente? A Natura fala assim, ó, humor Galaxia e humor Estelar. Chegou a linha Humor Astral. Duas novas fragrâncias e um gel desodorante hidratante, que são um mate perfeito entre perfumaria e astrologia, para você não perder o brilho neste final de ano. Adorei, né? Dois humores aí para o Natal, então, final do ano, final do ano, acho que vai ser a cara do final do ano mesmo. E vamos falar um pouquinho sobre cada um, então. Humor Galaxia, que é o feminino. Sinta a imensidão da galáxia nesta explosão de especiarias madeiras, cítricos e a energia da priprioca, ingrediente da biodiversidade brasileira. Perfeito para aqueles momentos em que você precisa brilhar mais do que seus perrengues. Adorei, é uma fragrância irreverente e instigante para te acompanhar no dia a dia. Inspirado na imensidão da galáxia, traz uma combinação vibrante e cheia de contrastos, tá, gente? Então, esse aqui é o humor Galaxia, e ele é classificado como frutal especiado moderado, tá? E o humor estelar, que é o masculino, Natura fala assim, Sinta este mix misterioso de especiarias, frutas e notas amadeiradas. Perfeito para aqueles dias em que você precisa sacudir a poeira e não perder o brilho, certo? Tem bem pouca informação, é que na verdade o feminino eu vi a caixinha dele. E também vamos ter o gel desodorante hidratante iluminador perfumado, o humor Galaxia, de 100 gramas. Mas, com a mesma fragrância de humor Galaxia, o hidratante com textura em gel prolonga ainda mais a perfumação. E o gel vai estar de R$35,90 por R$24,90. Economia de R$11,00 aí, 30% de desconto. E os novos humor, de R$125,90 por R$84,90. Economia de R$41,00, 32% de desconto. Isso no lançamento no catálogo, tá, gente? Mas lá no espaço de tal, entra aqui no box de informação, sempre sabe um pouquinho mais barato lá, por causa do cuponzinho de desconto que a Natura dá. Então, aproveite, faça suas compras, aproveite para esse lançamento, mais cuponzinho, tá tudo aqui, ó. É só clicar aqui no link e você vai direto para lá, certo? Deixe aqui nos comentários se você já conheceu os novos humor Galaxia ou Estelar aí, o que vocês acharam deles. Eu perguntei para um amigo meu que foi na reunião lá dos destaques, que a Natura deu o humor Estelar para eles, né? E só que tinha os dois para eles experimentarem lá. Ele disse o seguinte, o humor Galaxia vai agradar geral, vai agradar muito, vai vender muito. Que demais! Porque é super gostoso. Agora, o humor Estelar. Ai, meu Deus. Eu estava achando que o humor masculino ia ser melhor dessa vez, né? Ele falou que ninguém gostou. Gente, estou com o pé atrás agora, porque atrás da orelha, mas vamos pegar eles, lógico, para completar a coleção, né? Então, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam disso. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, cheque no box de informação. É Silso Santos Adelaide, oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.